Vai! 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 Se liga no papo reto, R7 que tá lançado B.E.L. já confirmou Aí! Fechou fechado Vou colocando, vou colocando Vou colocando e ela ver Bacorando Vou colocando, vou colocando Vou colocando e elaAr Mind Vou colocando, vou colocando Vou colocando e ela Bacorando No QG do R7 as piranhas fica doidona Toma bala, vai fora lança Toma bala, vai fora lança Toma bala, vai fora lança Vou colocando, vou colocando, vou colocando e ela vai corando Toma bala, vá fora lança Vai! 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 Se ligar no papo reto, R7 que tá lançando, BL já confirmou, aí fechou fechando Vou colocando, vou colocando, vou colocando e ela vai corando Vou colocando, vou colocando, vou colocando e ela vai corando Toma bala, vá fora lança Toma bala, vá fora lança Vai! Vai! Toma bala, vá fora lança Toma bala, vá fora lança